Olá, minha gente! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Pois é, né? Semana de muitas, muitas emoções mesmo, ainda reverberando. Pessoas muito, muito, muito importantes partindo, deixando aí uma grande memória, a flor da pele, e as cartas vão sinalizando, né? Eu vi que aquela carta da semana passada já estava me anunciando alguma coisa para o meu signo de peixes, né? A gente não sabe exatamente qual é a direção, né? Mas a gente sabe que ela está dizendo, e aí quando acontece, você fala, puxa, a carta tinha sinalizado, né? Aquele arquétipo, aquela simbologia, né? Às vezes a gente demora, obviamente que tem coisas que a gente não vai ter ali, né? Mas tem um prenúncio, tem um anúncio, tem um estado de alerta, desde que você esteja ali mais conectado, mais sensitivo, né? Mas sempre um grande aprendizado. Muito bem, então a leitura de hoje, a leitura de hoje eu vou deixar essa reflexão, porque é o que eu estou refletindo muito, assim. Na verdade é uma dura lição. Mas não deixe para depois, não deixe para depois aquilo que bater forte no seu coração e você sentir que é uma coisa boa, que você pode experimentar, que você pode vivenciar, faça. Não deixe em nome de convenções, em nome do que os outros vão falar, em nome de a ser certo ou errado. Pensa em você, olha para você, veja se aquilo realmente é verdade para você. Se for verdade para você, assim é, já disse o poeta, não é? E também já disse um outro poeta, que o coração tem razão, que a própria razão desconhece. O coração sempre tem razão, minha gente. E quando você não ouve a razão do coração, pode ser tarde demais. Ou você pode ter essas duras lições, né? Que são as minhas nessa semana. Mas vamos lá, seguimos, né? Grandes aprendizados. Bora lá. Se estamos aqui, ainda temos algo a escrever, não é? Então, bora lá. Começando pelo signo de Ares. Vamos lá, Ariano, Ariana. Vamos ver que essa semana que se inicia agora, dia 28 de junho. Opa, até o dia 4 de julho. Já chegando julho, hein, minha gente? Olha só, a carta dos enamorados. E por falar em amor, aqui está, Ariano. Pois é, a carta dos enamorados. Cuidado só com as indecisões. Não fique indeciso, indecisa, né? Pode ser também a chegada de um grande amor. Pode ser também restauros. Mas, principalmente, para você não tender ali, para um lado ou para o outro. Mas sim, para que você siga a sua direção. Encontre o famoso caminho do meio, não é? Um certo equilíbrio, uma certa harmonia nas suas decisões. E o sol vem aparecendo. Eu estava lá, no meio das árvores. Mas, de repente, começou a chover. E agora eu vim para cá, mas, de repente, começou a sair sol. E tudo bem. Touro. Taurino, taurina. Vamos lá. Carta da temperança. Muito bem. Semana para você também não agir por impulso. Não colocar lá o famoso carro na frente dos bois, não é? Então, deixar decantar um pouco. Olhar um pouco para a situação, para as situações. Nada de muita pressa. Mas, ao mesmo tempo, espere demais, não é? Às vezes, a gente espera demais. Pensa demais. Então, cuidado com a temperança nos seus dois lados. De touro, vamos para gêmeos. Opa! Geminiano, geminiana. Carta da justiça. Semana muito boa para você. Muitas coisas se resolvendo. Merecimento. Chegando aí na sua semana, viu? Carta incrível. Aguarde. É, justiça. Vamos lá. De gêmeos, vamos para câncer. Opa! Canceriano, canceriana. Venha. Opa! Carta da estrela. Olha só que carta muito boa para a sua semana. Para abrir as suas gavetas, os seus baús. E trazer aí todos os seus talentos. Semana de muitas habilidades para você mostrar. Feito? Muito bom, hein, câncer? Muito bem, de câncer, vamos para leão. Leonino, leonina. Atenção. Opa! Olha a carta da papisa. Semana de projetos. Então, tudo aquilo que você vem projetando, que você vem arquitetando, né? Muita sabedoria também, muita espiritualidade. Aproveite essa semana para você se conectar com o mundo astral, com as suas crenças, com aquilo que você mais acredita. Vamos lá. De leão, vamos para virgem. Virginiano, virginiana. Muito bem, virginiano, virginiana. Carta de alerta, né? Carta do enforcado. Pede aqui para você olhar para você mesmo, para você mesma, principalmente nas questões físicas. Então, estamos num momento, né? Bastante rigoroso de olhar para dentro. Então, cuidado aí com a alimentação, com os exercícios. E, principalmente, com as emoções, com os seus sentimentos. Ah, eu acredito muito, né? Do emocional, reflete no físico. Então, pense bem. Tome cuidado. Escolheu por você, virginiano. Calma. Calma. A vida também pede calma. Virgem, agora vamos para a libra, este aqui? Tá bom, você pediu. Então, vem. Olha a carta do mundo. Não poderia ser melhor para a sua semana, libriano. Carta do mundo, atravessando fronteiras, literalmente, encontrando soluções. Se tivesse tudo liberado, eu já ia dizer que você iria viajar internacionalmente. Mas, quem sabe, né? Quem sabe? De libra, vamos para escorpião. Ascendente de Elaine, escorpião. Vem você. Opa, carta do eremita. É, eremita. Momento de encolha, né? O que é isso? Momento de ficar introspectivo. Entrar na sua caverna, olhar para dentro. Pensar nas suas ideias. Não publicar muito as coisas também neste momento, sabe? Você tá com uma ideia aí. É a sua ideia. Cuidado. Às vezes, você compartilha, mas nem todo mundo realmente está compartilhando com você. Está torcendo por você. Momento, então, de você se autovalorar, valorizar. Você é muito, muito capaz. Escurpião, muito perspicaz. Você sabe, né? E vamos agora para sagitário. Sagitariano, sagitariano, elemento fogo. Vamos lá. Qual você quer? Essa aqui do meio? Aqui? Então, venha. Opa. Olha, carta de alerta, hein? Carta do diabo. Cuidado com as energias não tão boas, as famosas energias negativas. Então, cuidado, né? Às vezes, o que você está pensando, o que você está somatizando. E cuidado com o que vem até você, né? Às vezes, a gente ouve muito, lê muita coisa desnecessária no momento. Então, faça um filtro. E cuidado, não vibre nessas energias. Não multiplique essas energias. E aí, gente, vai pensamentos, palavras. E aí, cuidado. Chegou? Você, ó, dissolve. Agora sim, capricórnio, capricornianos, capricornianas. Este aqui, né? Eu sei que você pediu este. Opa, carta do imperador. Uma carta muito boa. Uma carta também de resistência, né? Cuidado com as suas resistências. Cuidado com aquilo que você demora a resolver, mas também é hora de pegar ali o seu cajado, pegar a sua espada e abrir os seus caminhos. Lidere o seu povo, capricorniano. Não esperem de ninguém, não. É aquela máxima. Cresça e apareça. Tome o seu lugar. O imperador, onde fica? Não resista. E agora, aquário. Cadê os aquarianos? Ar, elemento ar, comunicação. Vem você. Opa, olha. Carta do Papa. Também é uma carta reflexiva, de muita sabedoria espiritual, de muitas conexões, né? De muitos projetos. Então, também não tome resistência em relação a tudo que você pode realizar, aquariano. E reconecte, hein? Com a sua essência. Não se perca de você. E agora? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Estou precisando tanto, tanto, tanto de mulher. Peixianos, peixes. Atenção, qual que a gente vai? Mentaliza aí comigo. Acho que é esta. Vem, né? É o que tiver precisando. Não tem jeito. É, carta do julgamento. Não sei vocês, mas pra mim, pois é. Com a nossa tarefa de vida. Uns vão falar que é um karma. Outros vão falar que é um destino. E o trem levou. Mas, o que estamos fazendo aqui, o que vivemos, né? O que temos que lidar. Se aquela pessoa era realmente um karma, digamos assim, estava marcada na sua vida. Ou um trabalho. Ou uma situação. Então, semana pra gente pensar bastante, sabe? Qual a nossa parte aqui nesse latifúndio. Qual a nossa herança. O que estamos ofertando. O que estamos recebendo. O que deixamos passar. O que realmente agimos. É, Peixianos. Essa semana, mais uma. Que promete para nós. Muito bem, minha gente. Vou ficando aqui, desejando uma excelente semana pra todo mundo. Como eu disse no começo. Muitos aprendizados. Muitas reflexões. E aqui estamos. Para aprender sempre. Não é? E tentar fazer o nosso melhor. Que assim seja. Fiquem bem. Cuidem-se. Pense também no próximo. Pense em vocês. Mas pense no próximo também. Nessa solidariedade humana. Mas aqueça o seu coração. Tá bom? E se ele bater mais forte. Se é verdade pra você. Lembre-se bem disso. Se é verdade pra você. Assim é. Não deixa passar, não. Um beijo, minha gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.